Muito boa noite a todos. O CTG Imigrantes e Tradição traz a tala do seu grupo veterano que apresentará as seguintes danças como primeira tirana do lenço, segunda cana verde e terceira o choque das duas damas. E com vocês, a inventada veterana do CTG Imigrantes e Tradição. O CTG Imigrantes e Tradição 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL